Seja bem-vindo à segunda parte do vídeo em que nós vamos construir um relógio analógico utilizando a trigonometria que é ensinada no ensino médio e JavaScript. Lembrando que a gente não está fazendo utilização de nenhuma outra ferramenta externa, nem lib, nem nada, a gente está usando apenas o bom e velho JavaScript puro. Então, vamos continuar de onde a gente parou. Então, a gente viu na aula anterior como é que funciona a mecânica do ponteiro dos segundos, do minuto e das horas. Bem, a gente viu também que é necessário aplicar uma correção no ângulo. A gente viu anteriormente que, no caso dos segundos, a cada segundo o ponteiro se move a 6 graus. E que se a gente, por padrão, ele começa aqui, certo? E a gente precisa aplicar uma correção fazendo com que esse cara venha para cá. E a gente viu que essa correção é nada mais nada menos que subtrair 90 graus. Então, quando eu subtraio 90 graus desse ângulo aqui, no caso aqui é o ângulo 0, então 0 menos 90 vai dar menos 90 graus e ele vai vir para cá, certo? Pois bem, então aqui o que vai acontecer? A gente vai fazer isso e a gente vai começar o nosso algoritmo. Então, a gente vai começar a implementação do nosso algoritmo em que a gente já está com ele nessa estrutura. A gente já fez essa estrutura, o esqueleto da página HTML, mostrando o nosso canvas e a gente começou a escrever o nosso código de JavaScript aqui. Então, a gente parou aqui com certo intervalo. Eu vou definir aqui como tendo mil milissegundos. Na medida que eu for codificando e se for necessário fazer alguma explicação, a gente volta lá novamente para a nossa prancheta, né? Que é nosso relógio e a gente vai rascunhando. Bem, até então a gente vai voltar lá daqui a pouco, mas vamos começar logo a codificar aquilo que a gente precisa. Vamos fazer logo aqui primeiro algo que a gente precisa. O nosso método loop. Então, vamos definir esse loop e daqui a pouco a gente volta de novo na nossa prancheta. Lembrando que é sempre bom que você tenha em mãos uma folha sulfite, uma folha de caderno para que você vá fazendo as anotações, para que você esboça o desenho, para que você tenha essa visão além do alcance e permita um bom entendimento, porque nada melhor do que codificar quando você codifica entendendo e sabendo o que você está fazendo. Então, aqui, o que a gente vai fazer? Vamos criar, então, o nosso método loop. E aí, a gente vai definir aqui um renderizador, que é render context, que vai definir a largura e altura e altura, que é a lagoa e a altura do nosso canvas. E agora a gente vai descrever esses argumentos aqui nos comentários, dizendo que o primeiro é um canvas render context 2D. Normalmente, eu gosto de utilizar a interface genérica, mas quando você utiliza a específica, ela te mostra apenas os métodos do canvas 2D. Isso facilita também na hora de você utilizar. Mas, na maioria das vezes, eu gosto de utilizar a interface genérica. Aqui vai ser number. E aqui a gente já vai começar fazendo o seguinte. Fazendo um render context.clear rect. E vamos limpar o nosso espaço de trabalho. Aqui é o nosso canvas. Pronto. Vamos fazer o seguinte também. Eu falei da normalização, que a gente tem que ter um método de correção, que vai normalizar o nosso ângulo, que ele vai fazer aquela correção de subtrair 90 graus. A gente vai fazer isso. Mas, antes, vamos fazer um método aqui para desenhar linhas. Porque os ponteiros nada mais é do que uma linha, um segmento de reta. Então, vamos fazer aqui const drawLine. Poderia utilizar um outro nome, mas eu vou utilizar drawLine mesmo. Poderia ser um handline, alguma coisa assim, mas fechar de drawLine. Ele vai receber um render, para poder renderizar. Vai receber aqui as coordenadas x1, y1 e x2, y2. E eu vou explicar o porquê ele precisa disso. Lembre-se, um segmento de reta é composto por dois pontos. Para que você tenha uma linha, você precisa de dois pontos. Cada ponto, quando a gente está trabalhando com duas dimensões, cada ponto tem duas coordenadas, que é x e y. Então, nesse caso, como eu tenho dois pontos, eu vou ter quatro coordenadas. Duas coordenadas x e y para o primeiro ponto e duas coordenadas x e y para o segundo ponto. Que eu estou chamando de x1, y1, x2, y2. E aí eu vou criar também um objeto config, que é para configurar coisas como a cor e o tamanho. Este que é a espessura da linha, do segmento e a cor do ponteiro. Porque a gente vai querer colocar uma cor diferente para os minutos, para os segundos e para as horas. Então, vamos descrever esses argumentos aqui no comentário. Então, aqui eu vou dizer que é o handle context do contexto 2D do canvas. E todos esses caras aqui, number, exceto config, que é um objeto. Eu vou descrever ele agora. Ele é um objeto que vai ter, até então, duas propriedades. Uma chamada color, que vai ser o tipo string. E a outra chamada line width. Que vai determinar a espessura da linha. Então, isso daqui é um number. Beleza. Uma vez definido isso, vamos fazer o nosso handle context.save. O nosso handle context.restore. E aqui vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o handle context.beginpath. Handle context.closepath. E handle context.stroke. Storage. E agora a gente vai definir render context.struck. satire. Que vai ser a cor da linha. Nesse caso vou chamar config.color. E agora eu vou definir a espessura da linha, que é o tamanho, o comprimento da linha, que vai ser de config.lineWidth. E aqui o que a gente vai fazer é definir, então, o nosso primeiro ponto, que eu vou mover para... ele vai mover para x1, y1, e depois ele vai desenhar a nossa linha, que é ponto line2, line2, x2, y2. Então, vamos ver como é que está a situação aqui, perfeito, beleza. Então, o nosso método para fazer o drawLine está aqui. E eu falei que eu teria um método para fazer a correção do ângulo, que eu vou chamar de normalizeAngle. Então, eu vou chamar a função, ele vai receber o ângulo, ele vai normalizar, e ele vai retornar o próprio ângulo. E aqui a gente vai descrever essas propriedades no comentário, dizendo que isso aqui é um number, e a gente vai fazer isso. Então, o que é que vai acontecer? Eu vou fazer duas coisas aqui. A primeira, eu vou ter que aplicar aquela correção. Lembrando que a gente vai trabalhar com ângulos já em radianos, para não ficar, tendo que ficar convertendo toda hora os ângulos. Então, a gente já vai trabalhar com esses caras em radianos. Então, eu vou dizer que angle vai ser igual a angle menos, e aí eu vou escrever aqui esse normalize como sendo 90 graus em radianos. Então, eu vou chamar isso de 90 degrees em radianos, que seria radianos. Então, vamos lá, 90 degrees, escrevi errado, é isso mesmo, e rad, em radianos. Beleza, então aqui eu já faço a correção do ângulo, certo? Então, esse ângulo agora, ele está fazendo o que ele deveria fazer. A gente viu que é necessário fazer isso. E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer com que ele fique %mer.pi vezes 2. Então, nesse caso aqui, eu vou fazer outra coisa também. Pode ficar toda hora você tendo a escrever isso aqui. Vou já escrever aqui 2pi. 2pi, vou criar essa variável lá. Então, vou criar duas já, uma 90 degrees em radianos e 2pi. E aí, eu vou fazer o seguinte, vou fazer esse ângulo for menor que 0, pode acontecer do ângulo C negativo. Então, o que é que vai acontecer aqui, ó? Primeiro, ele vai fazer com que esse ângulo fique preso dentro de 360 graus. Então, por exemplo, se eu achei 330, então 330, quando eu faço 330%, 360, quer dizer, 330 não. Ele vai continuar 330, mas vamos supor que eu faça 390. Então, se eu faço, por exemplo, aqui, ó, 360, 390. Só para você poder entender, ó, 390% 360. Ele vai me retornar 30. Então, ele vai fazer com que o ângulo, ele fique sempre preso entre 0 e 360 graus. Certo? É isso que o percentual lá, esse símbolo de porcento, vai fazer. E aí, eu vou fazer o seguinte, pode acontecer do ângulo C, o quê? Ser negativo. O ângulo sendo negativo, eu vou, então, verificar se o ângulo é negativo e vou aplicar uma correção nele também. Vou dizer que ele vai ser mais igual a 2π, que eu ainda vou declarar. 2π, ainda vou declarar. Então, ele vai ser mais igual a 2π. O que é que isso quer dizer? Vamos voltar lá na nossa prancheta. Vamos escrever aqui. Então, vamos lá. Vamos imaginar, então, que eu estou aqui e o ângulo foi... Ele foi para cá, menos 30 graus. Deixa eu só escrever aqui. Então, ele veio para cá. Isso aqui foi menos 30 graus. Quando eu pego isso daqui e somo com 360, por exemplo, então, vamos lá. Então, 360 mais menos 30 vai dar... Isso vai ser igual a... Quando eu faço essa operação aqui, isso vai ser igual a 330. Certo? Deixa eu só colocar assim para ficar a visualização melhor. Então, 360 menos 30 vai dar 330. Então, o que é que vai acontecer? O ângulo antes, que era negativo e estava aqui, ele foi somado com 360, com uma volta. E aí, o que acontece? O ângulo que estava vindo para cá, ele veio... E parou exatamente aqui, onde ele tinha que parar. Porque a gente sabe que para cá é negativo, para cá é positivo. Então, o que está acontecendo? 360 graus nessa posição aqui é positivo. Só que o que acontece? O ângulo foi para cá. A menos 30, ele veio para cá, para esse cara aqui, para essa posição aqui. O que acontece? Como ele veio para cá, eu fiz o somatório. Eu chamei com 360. Ao chamar com 360, eu encontrei o representante desse menos 30 graus em sua versão positiva. 330 graus, que é aqui. Então, é isso que esse cara está fazendo. Quando eu faço essa ideia aqui, eu estou fazendo justamente isso. Eu estou... Deixa eu só voltar aqui. E aí, eu estou fazendo essa correção. Fazendo com que ele sempre seja um ângulo positivo. Ele encontre o seu representante negativo na sua versão positiva. Certo? Então, vamos declarar dois caras agora. O 99 degrees em radianos e choppy. Vamos, então, vir aqui. Vamos declarar esses dois caras. Então, vamos lá. Então, vamos com 90 degrees. Então, 90 graus em radianos. Isso é 90. Bem, eu não precisaria fazer isso. A gente já sabe que m.pi é 780. Então, basta eu chegar aqui e dividir por 2. Dividir por 2 é o mesmo que multiplicar por 0.5. Então, aqui está sendo dividido. Então, m.pi vai dar 180. 80 dividido por 2 é o mesmo que multiplicar por 2. Então, já sei aqui em radianos. Mas eu vou ter também o 2. Tá aí. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer m.p. Poxa vida, é m.p. m.p. menos 2. Pronto. Isso é o nosso 2p ou 2pi. Então, o que vai acontecer? A gente declarou isso aqui. O normalize está aqui funcionando. E agora, a gente vai, então, começar a fazer o seguinte. Vamos enfocar o nosso loop aqui no set interval. Aqui é o intervalo que ele vai ficar chamando a cada segundo. Então, aqui a gente sabe que mil milissegundos, aqui o tempo é dado em milissegundos, é igual a mil milissegundos, é igual a um segundo. Então, eu vou fazer uma chamada a cada segundo de nosso método loop, passando o nosso renderContext, passando o nosso width e o nosso height. Perfeito. Já está funcionando isso. E aqui no nosso método loop, a gente vai desenhar a nossa circunferência lá no nosso círculo. Então, vamos lá. renderContext. Vamos definir a cor padrão como sendo branca. Vamos também definir aqui, a gente vai definir depois. Vamos definir o nosso arco, aqui a nossa circunferência. Então, renderContext. ClosePath. e renderContext.Stroke Pronto, e agora vamos fazer o nosso arco. Então, const é... Vou fazer isso depois, essa declaração. Arco E aí eu vou ter um x, um y, um raio, que eu vou chamar de rádios ou radios e vou ter um ângulo de início, que vai ser zero, e o ângulo final, que vai ser 2P. Tá, vamos entender isso aqui. Vamos voltar aqui novamente. Então, vou limpar isso aqui. O que acontece? Aqui vai estar lá a nossa circunferência, vai ser isso aqui. O centro, ela vai declarar o centro aqui. A gente sabe que o comprimento do nosso canvas, que a gente definiu, é de 600 por 400. Então, na primeira aula, lá no primeiro vídeo, a gente fez o canvas sendo de dimensões 600 por 400. Então, o que acontece? Metade aqui, então aqui, a coordenada x vai ser 300. E a coordenada y vai ser 200. Então, o primeiro passo que a gente vai ter é que definir que o nosso centro da circunferência vai ser essas coordenadas aqui. Certo? E que o nosso raio, que é o tamanho do centro da circunferência até a extremidade, a gente vai dizer que isso aqui vai ser 150. Então, isso aqui vai ter 150 pixels de comprimento. E aqui, ela vai ter as coordenadas x e y. Então, aqui é x e aqui é y de 300 e 200. Então, vamos fazer isso aí primeiramente. Depois, a gente volta aqui de novo para continuar essa explicação. Então, primeiro, a gente precisa, então, definir o centro da circunferência. Então, o nosso ciclo. Então, como a gente vai utilizar para os outros x1 e y1, porque a gente definiu que o drawline vai fazer dois pontos como x1 e y1, x2 e y2. E a gente sempre vai usar, os ponteiros sempre vão começar no centro da circunferência. Então, aqui faz sentido a gente ter duas variáveis, uma chamada x, em que o centro vai ser o i vezes 0.5. Novamente, como eu havia falado, dividir por dois é o mesmo que multiplicar. Eu prefiro escrever assim. E aqui vai ser rádio vezes 0.5. Beleza. Então, a gente definiu o x e a gente também vai definir aqui o nosso raio. O nosso raio que vai ter o comprimento de 150 pixels. Pronto. Perfeito. Então, isso já foi definido. E se a gente executar, tecnicamente, esse negócio tem que funcionar e a gente tem que ver a nossa circunferência lá. Vendo bonitinha assim. Pera aí. Antes de a gente executar, provavelmente vai dar um erro aqui. Por quê? Porque a gente não definiu o config. Aliás, não. A gente não está chamando nada ainda. A gente não está chamando. A gente vai definir o config para o drawline. Eu já estava fazendo as coisas mais à frente aqui. Só para desenhar a circunferência, ela tem que funcionar. Beleza. Está aí. Vamos aumentar o tamanho da linha. Desse negócio. Então, vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer com que o tamanho dela aqui seja igual a sei lá. 5? Vamos ver como é que fica 5. Acho que 5 deve ficar bom. Pronto. 5. Está bom. Aí a gente volta lá. Certo? E a gente vai agora desenhar o ponteiro dos segundos. Então, vamos lá. Vamos entender isso aqui. Aí aqui vai ter uma explicação trigonométrica. Eu falei que naquele momento que a gente estava aqui no primeiro vídeo, a gente não viu só as questões das manipulações para entender o ponteiro do segundo, dos minutos e das horas, mas que a gente fez apenas manipulação envolvendo ângulos, os movimentos dos ponteiros com relação aos ângulos. Mas a gente não tinha operado ainda seno, cosseno e coisa e tal. Agora a gente vai ter que operar. Vamos limpar isso aqui. A gente já sabe onde é que está a nossa circunferência lá, o nosso ciclo, o nosso relógio. Então, o que é que vai acontecer? Vamos imaginar o seguinte. Vamos escrever aqui. Vou fazer uma seta aqui. Para cá. Vou fazer bem grandona para cá. E uma para cá. Aqui eu vou dizer que é o nosso eixo x. Aqui eu vou dizer que é o nosso eixo y. E eu vou fazer um ângulo aqui. Criar um ângulo aqui. Vai. Um ângulo para cá. Um ângulo que eu não sei qual é, que eu vou chamar de θ. Bem, aqui eu sei qual é, né? A gente sabe qual é porque a gente já viu isso no primeiro vídeo. Quanto é que vale esse trecho aqui. Mas vamos imaginar que a gente não saiba. E que isso aqui, eu vou chamar ele de θ. Olha só. A gente sabe, então, que a gente vai ter uma projeção aqui. Deixa eu só desenhar isso aqui. E uma projeção para cá. Então, olha só. Esse cara aqui. E... É... Essa projeção para cá. E esse cara aqui... Vou fazer de outra cor. Vou fazer de outra cor porque essa cor ficou muito ruim de enxergar. Fazer de verde. Então, novamente. Então, a gente tem essa projeção aqui. Quando a gente forma esse triângulo retângulo. E a gente tem essa projeção aqui. Então, ó. Isso daqui tem essa projeção aqui. No eixo y. Então, a gente tem uma projeção no eixo x. E a gente tem uma projeção aqui. Então, a gente tem essa projeção aqui que vai para o eixo x. E a gente tem essa projeção que vai estar aqui no eixo y. Beleza. Até aí. Então, a gente vai ter uma coordenada que eu vou chamar de x aqui. E a gente vai ter uma coordenada que eu vou chamar de y aqui. Então, essa coordenada aqui é x. Essa coordenada aqui é y. E que esse cara aqui. Se eu prolongar. Vamos lá. Vamos entender agora uma parte muito importante. Que você precisa saber. Se você prolonga esse segmento aqui. E se você continuar prolongando esse segmento aqui. O que vai acontecer com o ângulo? Ele vai continuar o mesmo. Ele não vai se alterar. Então, mesmo que você prolongue isso infinitamente. E mesmo que você prolongue esse segmento infinitamente. O valor do ângulo vai continuar o mesmo. Isso é algo importante que você precisa entender. O valor do ângulo não se altera. Ao simples fato de você prolongar o segmento. Então, se você prolongou o segmento. O ângulo continua o mesmo. Beleza? Então, o que vai acontecer? Vamos imaginar. Já que se eu prolongar esse segmento aqui. Não vai influenciar nesse ângulo. Então, eu posso dizer que a gente pode adotar esse segmento aqui. Como tendo uma unidade de comprimento. Então, daqui para cá. Vamos assumir que tem uma. Por quê? Porque independente. Se ele for 1, 3, 5, 20 milhões. Se eu prolongar aqui 20 milhões de unidades. De comprimento. Esse cara aqui. Vai continuar o mesmo. Esse ângulo aqui. Vai continuar o mesmo. Ele não vai se alterar. Como ele não vai se alterar. Então, a gente pode trabalhar com essa ideia aqui. Então, o que acontece? A gente percebe que. É criado aqui um triângulo retângulo. E a gente. Lá no ensino médio. Você aprende. A trabalhar na trigonometria. Com trigonometria. No triângulo retângulo. E você observa. O seguinte. Que você vê. Que o cateto adjacente ao ângulo. Sobre a hipotenusa. É o que a gente chama de cosseno. Então, aqui. Vamos imaginar. Aqui. Esse aqui é o cateto adjacente. Então, o cosseno. De teta. É igual. A cateto adjacente ao ângulo. Que no caso é x. Sobre. A hipotenusa. Que é 1. Então, quando você resolve isso daqui. Cosseno de teta. Que vai ser x. Dividido por 1. Vai ser o próprio x. Então. Aqui. O que é que vai acontecer? Esse eixo aqui. Esse cara aqui. É o cosseno. O que significa, então. Que esse eixo aqui. Que é o eixo x. Que é o eixo horizontal. Que a gente chama de eixo das abscissas. É o que representa o nosso cosseno. Já. Esse cara aqui. Ele vai ser o que? O que é que a gente sabe aqui. Esse aqui é a projeção. Disso aqui. Desse trecho aqui. Certo? E o que é que a gente sabe. Que o seno. O seno. É igual. O seno de teta. Vamos escrever isso aqui direito. Certo? O seno. De teta. Ficou muito. Muito grande ainda. Vamos fazer um pouco menor. O seno. De teta. Vai ser igual a. Y. Que é o cateto. Oposto. Sobre a hipotenusa. Que é 1. Então. 1. Y dividido por 1. Vai dar o próprio y. Então. Seno. De teta. É igual a y. Então. O que acontece? O que acontece aqui? Como a gente está. O que a gente está. Presumindo então. Que esse eixo aqui. Vertical. É o eixo que representa os senos. Então. O cosseno. É o eixo horizontal. Que é. Esse eixo x aqui. Que a gente chamou de x. E o seno. É. Esse eixo aqui. Vertical. Que a gente chamou de y. Então. O horizontal. Que é. O deitado. É o cosseno. E o vertical. Que é o em pé. É o seno. Beleza. Então. Isso é o que você precisa entender. Nesse primeiro momento. Aí. A gente vai para a segunda parte. Certo? A segunda parte. Dessa ideia aqui. Vamos apagar isso aqui. Acho que dá para fazer aqui em cima. Vamos fazer até de outra cor. Para a gente não embolar meio de campo. Então. O que é que vai acontecer aqui? Eu vou ter o seguinte aqui. Nesse caso. Vamos imaginar. Que esse comprimento aqui. Seja desconhecido. Eu vou até tentar apagar esse cara aqui. Pronto. É desconhecido. Então. Eu vou chamar isso aqui de R. É o nosso raio. Certo? É desconhecido. Então. O que é que a gente sabe? A gente sabe que o cosseno. Então. Vou fazer desse lado aqui. Que o cosseno. De teta. É x. Sobre. R. Certo? Mas. O que é que a gente sabe também? Se você fizer uma manipulação. Multiplicar esse por esse. Esse por esse. Você acaba determinando. Que x. Vai ser igual. X vezes 1 é x. Vai ser igual ao cosseno de teta. Vezes R. Então. A gente consegue encontrar o x. Fazendo o cosseno de teta. Vezes R. Isso daqui é importante. Porque é o que a gente vai utilizar daqui a pouco. E a gente pode utilizar a mesma lógica para o y. Que é. Cosseno. Cosseno seno de teta. Cosseno a gente acabou de fazer. O seno. De teta. Vai ser igual. A y sobre R. Quando não tem nada aqui embaixo. Tem 1. Faz aquela multiplicação. Forma cruzada. Como você já conhece. Então. Vezes 1 é y. E seno de teta. Vezes R. Então. O valor de y. É esse. Certo. A gente pode encontrar assim. Y vai ser igual ao seno de teta. Vezes R. E. O valor de x. Vai ser o cosseno de teta. Vezes R. Beleza. Fechou isso aí. Por quê? Porque é isso que a gente vai fazer agora. Então. Para definir. Vamos voltar aqui então. Para definir então. O nosso centro da circunferência está aqui. Para definir. Para onde o nosso ponteiro dos segundos vai apontar. Eu vou precisar saber. Qual é o cosseno. De teta. Para determinar a posição x e y. Do nosso ponteiro. Na extremidade da circunferência. Eu vou precisar determinar. Quem é o cosseno e o seno de teta. Certo. Vou precisar determinar. Quem é o ângulo teta. E vou precisar saber. Quem é o raio. O raio a gente já sabe. Certo. E. O ângulo a gente também já sabe. A gente já sabe como obter. Então. A gente já tem o raio. Já tem. O ângulo. Então. A gente já consegue calcular. Por quê? Porque a gente já consegue calcular. Vamos voltar agora aqui. Para o nosso. Aqui. O nosso código. Então. Primeira coisa. Que a gente vai fazer. Só para ilustrar a ideia. Do que eu quero dizer. Disso aqui. Então. Vamos fazer o seguinte. Const. Angle. Vamos dizer que o ângulo é de zero graus. E a gente vai fazer o seguinte. Const. X1. Vamos chamar de. Const não. Vamos chamar de letra. Porque a gente vai utilizar essas. Essas aí. É X2. Vamos chamar de X2. E aqui. Eu vou fazer o seguinte. Meta. Ponto. Cos. Do ângulo. Vezo o raio. O raio a gente já definiu lá. Que é 150. E aqui eu vou fazer. Y2. Meta. Ponto seno. De. Zero. De zero. Vou colocar. Vou colocar angle. Para facilitar aqui. Vezo o raio. Então. O que é que vai acontecer aqui. A gente tem o primeiro. O que o cosseno. O cosseno. De teta. De teta. Vai ser. No caso. Como o ângulo é zero. Vai ser um. E o seno de zero. Vai ser. Zero. Quando a gente multiplicar aqui pelo raio. A gente vai ter um valor. Então aqui. O resultado aqui. Vai ser igual. A gente sabe. Isso aqui vai ser igual a. O nosso comprimento. O nosso comprimento. É 150. Então. O raio aqui. É 150. Então 150 vezes 1. Vai dar 150. E aqui. 150 vezes zero. Vai dar zero. Então a gente vai ter aqui. 150. É zero. Vamos conferir. Só para você poder ver. Então aqui. Vamos. Invocar isso aqui. X2. Vígula. Y2. Vamos então. Executar isso aqui. E a gente vai ver. Aqui. 150 e zero. Certo? Como eu havia falado. Então o que vai acontecer aqui. O que isso quer dizer para a gente. Isso quer dizer para a gente. Que as posições. X. E Y. O pessoal. Preste bastante atenção nisso. A posição. X. E Y. Na conta que a gente fez lá. É 150 e zero. Só que tem um detalhe. Um detalhe muito importante. A gente quer que essas posições aqui. Essa coordenada X e Y. Ela esteja onde? Dentro da nossa circunferência. Para que isso ocorra. Então o que vai acontecer? Eu vou ter que pegar a nossa coordenada do centro. E somar com isso daqui. Por quê? Porque a gente quer que esteja dentro dessa extremidade. Então quando eu pego aqui. A gente sabe o seguinte. Que o nosso meio em X. Nossa coordenada central em X. É 300. Então 300 mais 150. Vai dar 450. Então em X ele vai vir para cá. Certo? E aí a gente sabe. Que em Y. O que acontece com Y? Vai ser 200 mais zero. Então 200 mais zero vai continuar aqui. E aí ele vai desenhar um segmento de reta do centro para cá. Então o que eu quero dizer é o seguinte. Eu vou limpar isso aqui. Só para a gente poder ter uma visão que eu estou querendo dizer. Então aqui. Essas coordenadas. É 300 em X. E 200 em Y. A nossa. Quando a gente fez a nossa conta. Do X e do Y. Utilizando o cosseno e o seno. A gente encontrou. Para X. 150. Para Y. Igual a zero. Então. 150. Vamos imaginar que aqui seja o nosso canvas. Ele estaria bem por aqui assim. 150 pixels. Por aqui assim. Vamos imaginar. Só que a gente quer que ele fique dentro da nossa circunferência. Que ele esteja dentro das extremidades da nossa circunferência. Então o que acontece. Quando eu faço 300 mais 150. Ele sai daqui. 300 mais 150 vai dar 450. Então ele se solucou o que? 450 unidades. Para a direita. A partir daqui. Quando eu faço 200 mais zero. Significa que ele não foi nem para cima nem para baixo. Então ele se manteve. Então ele vai. Se desloca aqui. E a vertical vai se manter na alterada. Então ele vai desenhar uma linha assim. Então. Essa ideia. Que eu quero. Que eu quis mostrar aqui. É que. Não basta apenas a gente fazer essa conta aqui. A gente tem ainda que somar. Com as nossas coordenadas. Do ponto central da circunferência. E isso. Eu poderia simplesmente. Falar o código. E mostrar o código assim. Sem ter uma explicação. Visual. Mas eu gosto de ter essa explicação visual. Porque se você não entendeu. Com o código. Você acaba entendendo agora. Porque você. Observa. O que eu quero dizer. Certo? Então aqui. O que vai acontecer? Vamos desenhar então. Nossa linha. DrawLine. Ela vai ser. O nosso. Render Context. Como o primeiro argumento. A gente vai ter. O x. Vígula. O y. E a gente vai ter. O x2. Vígula. Y2. E um config. Vamos definir um config padrão aqui. Vamos dizer o seguinte. Const. Config. Vai ser igual. A. Color. Vamos definir uma cor padrão. Como sendo branca. Line. O y. E vamos definir. Essa. Comprimento desse ponteiro. Dos segundos. Vamos definir. Como sendo. 0.5. Então 0.5. E aí. A gente. Já passou esse config lá. E a gente vai desenhar isso daí. Então. Ele vai desenhar exatamente. Como eu havia falado anteriormente. Então. Vamos aqui. Ele vai desenhar uma linha assim. Um segmento. De reta assim. E. Vamos atualizar. Para a gente visualizar isso melhor. Está aí. Perfeito. Só que. Como eu falei. O ângulo 0. Ele é realizado assim. Ele não foi aplicado uma correção. Então. A gente precisa aplicar uma correção. Ou um ângulo. Para que ele comece aqui. Exatamente aqui em cima. Então. Vamos fazer isso. Então. A correção. É aplicada. Quando a gente faz o seguinte. A gente chama. Normalize. Então. Normalize. Angle. Então. A gente vai fazer um normalize. E. Invocando o ângulo. Que no caso é zero. A gente não vai fazer assim. Desse jeito. Eu estou mostrando. Fazendo isso aqui. Só para mostrar. A correção. Na prática. Como é que funciona. Então. Quando a gente fizer isso. Está aplicada a correção. E o negócio funciona do jeito. Como deveria. Beleza. Isso. Fechou. O que a gente precisa agora. Então. No vídeo anterior. A gente viu. Como. A gente viu. Como. O ponteiro dos segundos. Opera. Então. Por exemplo. A gente viu. Que o ponteiro dos segundos. A gente vai. Desenhar aqui um ponteiro. Ele vai começar aqui. Vai ser o zero. E aí. A cada segundo. Ele vai se deslocar. O que? Seis graus. Então. Ele vai se deslocar. Seis graus aqui. Seis graus aqui. Então. Vamos imaginar. Que o ponteiro. Saiu daqui. E ele foi para cá. Então. O que significa. Ele. Ele. Percorreu o que? Quinze segundos. Então. Ele saiu daqui. E foi. Tic tac. Tic tac. Tic tac. Tic tac. Aí foi. Tchum. 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 Chegou aqui. Quinze. Quinze segundos. Então. O que significa. Que ele se deslocou daqui. Seis graus. Seis graus. Mais seis graus. Mais seis graus. Mais seis graus. Até chegar aqui. Então. Ele fez isso. Quinze vezes. Então. Para a gente determinar o ângulo aqui. A gente vai ser. Quinze. Que é os segundos. Vezes o que? Seis graus. Isso vai dar a quantidade. Do nosso. Ângulo. Aqui. A medida do nosso ângulo. Então. Quinze segundos. Vezes os graus. Aqui. A gente vai. Porque aqui ele está. É. Ele se desloca. Ele está se deslocando. Seis graus por segundo. Então. Aqui é quinze vezes. Seis graus por segundo. Certo? Então. O que que vai acontecer? Ele vai dar o resultado aqui. É em graus. E aí. O que que vai acontecer nesse caso? A gente vai precisar então. É. Pegar esse valor. Que foi obtido. E. Colocar o ponteiro nessa posição. E aí. A gente vai fazer. Utilizando a lógica. Que a gente já viu anteriormente. Para desenhar. Para desenhar. Esse segmento. O desenho vai ser exatamente isso daqui. A gente só precisa determinar o ângulo. O algoritmo. Para desenhar. A gente já escreveu. Esse cara todo aqui. É isso aqui. Para a gente desenhar. O nosso ponteiro. Dos segundos. Então. O que que a gente precisa fazer? Determinar o ângulo. Para fazer isso. A gente não vai. Ficar. Reinventando a roda. A gente. Às vezes. Deixa a roda mais redonda. Mas. A gente vai utilizar. A classe date. Do javascript. Da manipulação. De data. E hora. E tal. E. A gente vai utilizar o seguinte. Tem outra coisa aqui. Que a gente vai ter que abordar também. Primeiro. A gente vai precisar. Fazer o seguinte aqui. Date. É. Ponto. Get. Seconds. A gente vai obter o segundo. Então. A gente já obteve os segundos. Então. A gente vai pegar os segundos. Do computador. Que está. Atualmente. Executando. Então. A gente vai pegar o segundo. Atual da máquina. E. Através desse segundo. A gente vai multiplicar. Por seis graus. Só que. Em radianos. Então. A gente vai criar aqui um objeto. Uma propriedade. Melhor dizendo. Não um objeto. Mas uma propriedade. Chamada. Sexto. Sexto. Deweez. Em radianos. Então. Sexto. Deweez. Deweez. Em radianos. E a gente vai converter. Então. Fazendo o seguinte. Sexto. Dividido por 180. Vezes. Met. P. Isso. A gente já está. Então. Com ele convertido. Então. A gente vai pegar. Esse. Get. Seconds. E vai fazer. Vezes. Six. Degrees. Em radianos. Tem um. Um problema aqui. Antes disso. Vamos fazer o seguinte. Esse angle aqui. Não vamos deixar ele como constante. Vamos deixar ele como letra. Para a gente poder alterar. A gente vai dizer. Que angle. Vai ser igual. A. Ao ângulo normalizado. Então. Vou chamar aqui. Angle novamente. Para normalizar esse cara. E ele já está sendo passado aqui. Beleza. Qual é. O detalhe. O detalhe. É que. Seconds. Ele retorna o valor. Entre 0 e 59. Então. Ele vai 0. É o menor valor. E o máximo do valor. Vai ser 59. Beleza. Mas você fala. Mas e daí? O que isso significa para a gente? Significa muita coisa. A primeira dela. Que. Como o maior valor que ele vai retornar. Vai ser 59. 59. Então 59 vezes. 6 graus. Vai dar 354 graus. Está aqui. 354 graus. Só que a gente precisa de 60. O que significa? Que a gente está 6 graus. Abraão. Tem duas formas de resolver isso. A gente pode adicionar um segundo. Aqui. A gente pode pegar aqui. Essa estrutura aqui. E fazer isso. Adicionar um segundo aqui. Fazer mais 1. E aí. Dá a conta correta. E aí. Fecha. Porque quando for 0. Vai ser 1. Quando for 59. Mais 1. Vai dar 60. E aí. Vai fechar certinho. Ou. A gente pode acrescentar. 6 graus. Então aqui. Quando for 0. 0 segundos. Vezes isso. Vai dar 0. Mais. 6 graus. Então aí. A forma de resolver. Você pode escolher. Eu vou deixar assim. Certo? Desse jeito aqui. Então beleza. A gente resolveu isso. Quando for 59 segundos. Vai dar. 350 e 4. Mais 6 graus. 360 graus. E ele fecha. E aí. Para a gente conferir. Vamos conferir. Se o ponteiro está batendo. A gente vai fazer o seguinte. Vai fazer. Imprimir no terminal. O seguinte. Dat. Date. Get. Seconds. A gente vai obter aqui. Então. Os segundos. E aí. A gente vai. Verificar. Se ele vai estar. Rodando. Lindamente. Batendo. 17 segundos. 18. 19. 20. 21. Por enquanto. Está certo. Quando chegar aqui no meio. Vai ser 30 segundos. Quando chegar aqui no final. Ele vai. Zerar. E aí. Ele vai começar de novo. Então. Já deu os 30 lá. Aparentemente. Está funcionando lentamente. 35 segundos. Está ciclonizado. Perfeito. Assim. Então. Tudo que a gente. Foi explicado. Ele. Está batendo. Vamos ver. Se. Funciona. De forma. Elegante. E perfeita. A ciclonia. 55. 56. Perceba que tem um atraso aqui. Por que. Não está totalmente igual. Porque. Lembra que eu falei. Ele vai de 0. A 59. Então. O que acontece. Quando a gente. Está aqui em 15. Ele está em 14. 15. Ele está em 14. Para a gente. Fazer. Uma demonstração. Mais. Fideligna. Disso. Mais fiel. Disso. A gente vai somar. Mais um aqui. Porque. Lembra. Quando for 0 segundos. Ele vai. Ele vai. Se tornar aqui. 1. Só para a gente. Poder ter uma ideia. Melhor. Certo. A gente vai fazer isso. Então. Vamos atualizar aqui. Ó. 44. 45. Agora está batendo. 46. Ok. Porque quando ele. Fizer aqui. Ele vai dar 60. E aí. Ele vai para 1. É claro. Que o relógio. Ele não vai 60. Ele vai até 59. Ele zera. E vai de novo. A gente não vai mexer nisso. A gente só está fazendo. Só para mostrar. Que o negócio está. Batendo. Lindamente. Que a parte. Numérica. Aqui. Está batendo. Com a parte gráfica. Que é a parte. Analógica. Que a gente fez. Ó. 15. Perfeito. Então. A gente já viu. Que isso está funcionando. Vamos tirar isso aqui. Certo. Vamos tirar isso aqui. Vamos atualizar. Nossa página. Aqui novamente. Então. A gente fez. O ponteiro. Dos segundos. Para que esse vídeo. Não fique muito longo. Muito longo. E para que a gente. Não embole. Meio de campo. Eu vou então. Encerrar. Ele por aqui. Eu imaginei. Que duas. Em duas partes. Seria suficiente. Mas. Eu já vi. Que vai ser mais. Vou ter que fazer. Em mais partes. Porque. Para deixar. O negócio. Mais leve. E não. Fazer um monte. De. 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 Conteúdo. Ao mesmo tempo. E assim. Embolou. Meio de campo. Então. A gente vai fazendo. Parte por parte. E assim. Você vai tendo. Um entendimento melhor. Então. A gente fez. O dos segundos. Você entendeu. Dos segundos. Beleza. Tem dúvida. Poste uns comentários. Que eu respondo. E aí. Depois. A gente vai fazer. O que? Dos minutos. Então. Fazer as horas. E depois. A gente vai. Arrumar o negócio. Deixar ele mais bonitinho. Por enquanto. A gente vai fazer. Só o esqueleto. Que é a estrutura. Do nosso relógio. Depois. A gente vai ajustando. As outras coisas. Então. Como eu falei. Por hoje é só. Fico por aqui. Qualquer coisa. Você pode postar. E qualquer dúvida. Você pode postar. Postar nos comentários. E. Até o próximo vídeo. E foi.